Skitty Cats Somos fofos! Eu sou mais! Miu-au! Diversão na lama O Cookie, a Candy e o Pudding ficaram tão contentes de ver que a neve finalmente havia derretido A gente tava esperando! E finalmente chegou! Tá falando do sol? Não! A nova gangorra! Que demais! Miu-au! 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 Eu fui primeiro! É! Cuidado, Cookie! A nova gangorra estava no meio de uma poça de lama bem suja Imaginem como a gente vai ficar sujo se a gente atravessar isso Se o papai estivesse aqui, a gente não teria problema Ele pegaria a gente no colo e levaria até lá O papai não pode nos ajudar, ele tá trabalhando Oh! Oh! Alô! Ah, é! Eu tô trabalhando na fábrica Ei! Vamos usar as pernas de pau pra atravessar a lama Uou! 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 Por acaso você tem alguma sugestão melhor, Cookie? Bom, a gente pode atravessar a lama em cima de alguma coisa Ha-ha! Uou! Uou! O que a gente faz? Espera! Já sei como atravessar Não é tão funda, olha só A gente pode atravessar com botas de borracha Agora, os Kirikets estavam com um sorriso no rosto e botas de borracha nos pés Mas a Cupcake e o Smudge também queriam chegar à nova gangorra Vamos lá, Cupcake! Cuidado, Smudge Eu não vou ficar bonita suja de lama Oh! Miau! Que lamaceiro Candy, quer experimentar primeiro? Quero! Obrigada, Cupcake Ai, isso vai ser tão divertido Só tente não respingar lamas nas minhas botas Ah, não! Tem lama por toda parte Foi tão longe que pegou até no Smudge Não tem graça, olha o meu vestido E a minha camisa Não chora, Pudding Dá pra limpar com água da poça Infelizmente, passarágua só piorou a lama Agora eu tô mais sujo Já que estamos completamente sujos Que tal a gente fazer anjos de lama, gente? Cupcake, desculpa, mas isso é nojento A mamãe vai ficar muito brava quando vir que a gente sujou as roupas Não é culpa nossa ter lama A gente deveria esperar a lama secar antes de brincar aqui fora Quanto tempo isso vai levar? Ah, acho que deve ficar seca até o verão Uau! Parece que vocês se divertiram bastante Desculpe a gente ter ficado cobertos de lama Mas não se preocupe, a gente decidiu parar de brincar aqui fora Pelo menos até o verão Vocês não vão brincar aqui fora até o verão? Mamãe, você tá suja igual a gente Estou, mas um pouquinho de lama não faz mal a ninguém Mas não estragou seu vestido? Não se preocupe, só tá um pouco sujo Mas a máquina de lavar vai deixar ele novinho em folha Legal! Viva a maravilhosa máquina de lavar! Sim, roupas podem ser lavadas Mas não é muito legal sujar de propósito Você pode ficar doente Então não precisamos esperar até a lama secar? É claro que não Ficar ao ar livre é bom mesmo quando tem lama Que demais! Miu-uau! 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 Foi aí que o papai chegou em casa Pelo menos eles acharam que fosse debaixo de toda aquela lama Olá! Uau! O carro ficou preso na lama Então o papai teve que empurrar Toda essa lama faz os nossos gatinhos parecerem porquinhos. A máquina de lavar tirou a lama das roupas dos kitty cats. E eles saíram para se divertir um pouco. Sem se preocuparem se sujar um pouquinho. O Correio Numa bela manhã, o amigável Sr. Carteiro estava entregando os pacotes e as cartas em seu caminhão de Correio. Mas alguma coisa deu um pouco errado. Ei! Espera! Ah, não! Parece que algumas pessoas não vão receber seus pacotes. Aposto que elas queriam muito. Que tal nós três entregarmos os pacotes? Eu sempre achei que ser carteiro era legal e essa é a nossa chance. Somos carteiros! Miu-au! 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 Miu- Vamos entregar as outras caixas. Os Kitty Cats entregaram um pacote do Smudge primeiro. Mas não era um guarda-chuva. Era um tablet e era muito, muito não preto. Ah, é rosa! Eca! A próxima parada era a casa do Boris, para entregar o suéter bem quentinho. Ah, não. Não é essa touca que eu queria. Eu queria de cor de arco-íris com sininhos nas pontas. E a Cupcake recebeu o pacote amarrado com lacinho. Ah, o que é isso? A minha cabeça parece um circo. Agora só precisamos descobrir para quem vai o último pacote. Ei, esperem. Eu não pedi esse chapéu de palhaço. Eu pedi um tablet. Então, quem você acha que pediu esse chapéu? Bom, alguém que goste de palhaços. Ah, só pode ser o Boris. Isso parece ser o que eu queria. Agora eu pareço um palhaço de verdade, não é mesmo? Nunca se vê um palhaço vestindo uma coisa preta assim. Mas o Smudge deve vestir. Ah, legal! Meu suéter! Bem escuro. Ficou bonito em você, Smudge. Esse daqui deve ser o tablet rosa que a Cupcake queria. Que coisa mais linda! Agora os Kiritcats haviam entregado todos os pacotes para os donos certos. Exceto pela caixa misteriosa. Deveríamos abrir e ver o que tem dentro. Aí vamos saber para quem é. Nós não devemos abrir os pacotes de outras pessoas. Mas como a gente vai resolver isso? Tô cansado de carregar isso por aí. O retorno do senhor carteiro foi muito bem-vindo. Oh, Candy, Cookie, Pudding. Alguns pacotes caíram do meu caminhão. Vocês não viram eles por aí, não é? Oh, olha só os meus pacotinhos. Nós achamos as caixas perdidas. E nós mesmos entregamos aos donos certos. Oh, muito obrigado. Já estava começando a ficar preocupada. Achei que tivesse perdido tudo. Mas nós não sabemos para que entregar esse pacote. Bom, se a etiqueta estiver borrada, podemos verificar o número do lado. E o pacote é número 125. E aqui está o endereço. Vamos todos entregar juntos! Legal! Bom, chegamos. Ah, mas essa é a nossa casa. É, exatamente. É onde precisamos entregar o pacote. Então quer dizer que a gente encontrou um pacote para nós mesmos? Somos carteiros! Miu-au, 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 miu-au! A caixa misteriosa era um pacote cheio de presentes da vovó. Que legal! Os três Kirikets se sentiram ótimos de ter entregue alegria tanto para os seus amigos quanto para si mesmos. A competição de dança. Em uma manhã passou uma coisa muito legal no jornal. Hoje teremos a grande competição de dança. Todo mundo é bem-vindo e o Gato Que Dançar Melhor ganha um prêmio. Ah, eu adoro dançar! E eu adoro prêmios! Vamos participar da competição! Ótima ideia! Vamos todos participar e todos nós vamos dançar. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Sua mãe e eu vamos dançar tango. Afinal, nós fizemos aulas. E eu vou dançar ballet. Vou dançar que nem uma florzinha. E eu vou dançar break dance. Ha-ha! E eu? Pessoal, eu acho que eu não sei dançar nada. Não tem problema. Você tem bastante tempo para aprender antes da competição de hoje e os seus irmãos podem te ajudar. Vamos te ensinar rapidinho. Vamos tentar uma coisa mais simples antes, como uma valsa. E... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai! Você pisou na minha pata. Desculpa. Um, dois, três. Ai! Um, dois, três. Ai, minha pata! Um, dois, três. Um, dois, três. Ai, ai, ai! Valsa pode ser difícil demais para começar. Vamos tentar break dance. Pudin, vem comigo! Ah! 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 Eu acho que eu quebrei alguma coisa. Eu fiz certo. que com é verdade. Talvez só que você люди�am dançar não. Euferihi! Mãe! Ah! Ah! Eu não consigo pular tanto. Ah! Que tal dançar que nem robô? Não precisa pular. Não parece precisar fazer muita coisa É, você tem razão, aquela dança é chata Que tal Can Can? É bem divertido Eu acho que eu não consigo dançar Can Can Desculpa, só tava tentando ajudar E aí gatinhos de papai, tudo bem? Eu descobri que não sei dançar, então não dá pra participar da competição Se o Puddin não for, eu também não vou Então o seu pai e eu vamos ficar em casa Ah, vamos, Zé? É, tudo bem É tudo culpa minha Eu tive uma ideia super ótima A gente precisa fazer uma dança em família, com uma dança especial Que todo mundo consiga dançar Até mesmo o Puddin? Claro, o Puddin vai ter a parte mais importante Naquela noite, no grande teatro, a competição começou Vários gatos participaram Eu tô ficando nervoso Não fique nervoso, ninguém aqui tá nervoso, né, pessoal? Eu não tô nervoso Eu não tô nervoso, nem um pouco Não precisam ficar nervosos, meus amores Viu, tranquilão Puddin, olha, você consegue Você nasceu pra fazer essa dança Incrível E finalmente temos um emocionante grupo de dança Dois gatos e seus kitty cats Vem, Puddin, tá na nossa hora Miau, miau, miau 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 Miau, miau Que dança fabulosa Eu vou ficar fazendo isso por semanas Miau, miau E este é o Puddin O dançarino que puxou a dança Já temos os resultados e é claro que a família Kiri-Kat venceu Que demais! Miu-au, 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 miu-au É sempre bom celebrar uma vitória Mas é melhor ainda quando você divide com a família inteira A casa da árvore Um dia, o papai estava construindo uma casa de pássaros com os Kiri-Kats É isso que eu chamo de casa de pássaros Agora vamos achar uma árvore para pendurar Olha, que passarinho sortudo Eu sempre quis ter uma casa da árvore quando era pequeno Vocês querem ter uma casa da árvore? Vocês não acham que seria demais ter um lugarzinho especial em cima de tudo? Eu Miau Uau! Seria demais ter uma casa da árvore Nossos amigos poderiam vir visitar Dá pra brincar dentro dela Então tudo bem, eu vou construir uma casa da árvore para os meus lindos filhotinhos Tá legal? Como vai ser a sua casa da árvore? Como um castelo de princesa, com uma torre Uhum E com um escorregador incrível Uhum E uma escada bem legal para a gente subir Tudo bem, então Eu vou construir uma casa da árvore forte Com um escorregador, uma torre E uma escada bem legal para poder subir Igual ao desenho Legal! Miau! 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 O papai e os Kiri-Kats juntaram tudo o que eles precisavam Para construir uma linda casa da árvore Muito obrigado pela ajuda, crianças Mas podem deixar comigo Mantenham uma distância segura Um esteiro de obras não é lugar para crianças Ups! Oh, não! Oh! Oh! Ai, meu pai! Ai, meu Deus! E o papai viu que construir uma casa da árvore Não era tão fácil quanto imaginava Oh! A gente tem que dar um jeito de ajudar o papai Deveríamos fazer um par de asas para ele Ele vai poder voar enquanto constrói Que nem um pássaro Piu, piu! Mas como o papai vai conseguir martelar os pregos Se ele tem que ficar batendo as asas? Tudo bem Martela, bate asa, martela, bate asa, martela, bate asa E ele ficaria tão cansado Tão cansado Então por que ele não constrói a casa toda no chão E coloca na árvore depois de terminada? Mas como ele vai levantar uma casa inteira? Ele não é o super gato Ei, eu tive uma ótima ideia A gente só precisa chamar o pai do Smudgy para vir ajudar Ele trabalha em construção e tem um guindaste enorme O Smudgy e o pai dele ficaram felizes de vir ajudar Quando precisa levantar alguma coisa A gente grita levanta Levanta! E se precisa abaixar A gente grita abaixa Compreenderam? Abaixa! Levanta! Abaixa! 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 E assim, graças ao trabalho duro de todo mundo A casa da árvore foi terminada Que demais! Me uau, me uau, me uau, me uau, me uau, me uau Feliz casa da árvore nova A Cupcake, o Boris e o Chase Fincaram uma bandeira para a nova casa da árvore Gatinhos, vocês conhecem a nossa tradição de festa de casa nova? Qual é a tradição? Uma casa nova tem que ficar cheia de crianças felizes se divertindo Então entrem logo e vão brincar Ter uma casa da árvore foi demais Mas enchê-la de amigos felizes foi ainda melhor A Galeria de Arte Os Kirikets estavam ficando com fome depois de caçar borboletas Quando encontraram sua amiga, a Mustard Oi, Mustard! Oi O que você está comendo? A bomba de chocolate mais gostosa do mundo Uau! Deixa a gente dar uma mordidinha Não mesmo Se quiserem, vão lá comprar uma Eles vendem lá na cafeteria Aquela que fica dentro daquela galeria de arte enorme Cafeteria na Galeria de Arte? Pode nos dizer como se chega lá? Tá bom Primeiro vocês passam o gato quadrado Vão andando até chegar no gato que grita E depois cheguem até o gato sorridente Vocês vão chegar a uma escultura, a do gato pensador E atrás dela fica a cafeteria E na cafeteria ficam as bombas Isso não faz sentido nenhum Que gato quadrado é esse? Eu não entendi, mas consegui memorizar Então, por que não vamos pra casa pra desenhar um mapa pra ajudar? Os Kirikets ficaram bem animados em fazer um mapa do tesouro mais delicioso Oi, mãe! Podemos visitar a Galeria de Arte? Ah, é ótimo que vocês estão se interessando por arte Mas eu estou ocupada com o almoço Peçam ao seu pai Ele vai adorar levá-los à galeria Sua mãe disse isso? Eu tô tão ocupado quanto ela Mas, como é pelo bem da arte Isso aqui pode esperar Vamos à Galeria de Arte agorinha! Legal! A galeria era muito grande E tinha várias e várias imagens Prestem atenção, crianças Eu vou ensinar sobre arte Tem grandes artistas como... Deixa eu ver... Ei, aquele é o gato quadrado! Olha! Vamos! Ele é bem engraçado Tá bom, esse é o gato sob pedras, duende e bigodes Uh, essa é uma obra-prima O próximo é o gato que grita Olha lá Essa é uma pintura muito famosa Se chama O Uivo Olha, aquele é o gato sorridente Hã? Essa é a miau na Elisa Deixa eu ver de quem é Aquele ali deve ser o gato pensador Hã? Olhem lá! As bombas! Papai, você pode comprar bombas de chocolate pra gente? Ei, é só por isso que vocês queriam vir aqui, é? Amostardi, tinha razão É a bomba mais gostosa do mundo É isso que eu chamo de obra-prima Usaram a minha receita pra fazer elas, sabiam? Pode fazer pra gente quando a gente chegar em casa? Eu acho que não Eu tenho que terminar o meu trabalho Eu perdi muito tempo levando vocês a uma galeria Enquanto vocês queriam uma padaria Bom, vocês conseguiram o que queriam Vamos embora É uma pena que o papai não vai fazer bombas de chocolate Eu gostei muito delas Eu também, mas eu também gostei do gato que grita Eu adorei o gato sorridente Eu achei o gato quadrado bem legal Mas o papai acha que nós três nos ligamos nem um pouco pra arte Eu tive uma super mega ideia A gente deveria fazer nossas próprias pinturas Aí o papai vai ver que o passeio não foi perda de tempo E logo, a casa dos Kirikets ficou cheia de artistas inspirados O que estão aprontando aqui? Ah, que maravilhoso! Por que a gente não faz a nossa própria galeria de arte? Meus filhotes, mal posso descrever como gostei de ver essas pinturas E acho que esse é o melhor jeito de agradecer Bombas! Os gatinhos concordaram que as bombas de chocolate do papai Eram uma obra de arte Agora nossa casa está igualzinha a galeria Lindas artes nas paredes e uma cafeteria de primeira Que demais! As bombas de chocolate do papai foram um grande sucesso E todo mundo concordou que a galeria de arte dos Kirikets Ficou quase tão boa quanto a de verdade A colheita Um dia, a mamãe e o papai levaram os Kirikets Pra visitar a vovó no interior Vovó! Miau! Miau! Oh! Bem-vindos, meus queridinhos! Você vai brincar com a gente o dia todo como da última vez, não é? Isso! É! Tchauzinho, crianças! Tchauzinho! Brincar! Ah, nós vamos brincar sim Mas antes eu tenho que cuidar das plantações que estão nascendo no meu jardim Olhem quantas coisas eu plantei Maçãs, cenouras, morangos, flores E eu preciso cuidar de todas elas Eu tive uma ótima ideia Vamos ajudar a vovó com o jardim Assim ela vai terminar mais rápido e vai poder brincar com a gente Que demais! Miau! 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 Levanta a patinha quem está se divertindo Se alegrem, crianças! Depois disso, nós vamos tirar as ervas daninhas e regar todas as flores Se a gente fizer tudo isso, não vai dar tempo de brincar Talvez seja melhor pular alguma coisa, tipo ficar mexendo nessa terra Mas cavar o solo é muito importante Só se planta batatas em solo fofo Não tem outra maneira Ou você deixa o solo fofo ou vai ser como plantar batatas em concreto O que é impossível, aliás. Que tal pularmos a parte de tirar as ervas daninhas? Mas ervas daninhas acabam com o canteiro. Imaginem se a mãe de vocês decidisse parar de cortar o cabelo sem que vocês percebessem que o cabelo dela tomaria conta. Oi, amoreco. Socorro! Que tal a gente, ah, esperar chover de novo em vez de regar tudo agora? As plantas precisam de água todos os dias, assim como nós. Já pensou se seu pai decidisse esperar chover para tomar o próximo banho, hein? Tô limpinho. Nossa, as plantas precisam mesmo de nós para conseguir sobreviver. Nós temos que cuidar das plantas. É a coisa certa a se fazer. Eu vou direto até o canteiro e vou tirar todas as ervas daninhas. E eu e o Pudding vamos tomar conta do solo. Hora da chuva artificial. Gostaria de uma aguinha, senhora macieira? As cenouras estão tomando banho. As suas folhas vão ficar tão limpinhas, moranguinhos. Isso vai fazer todas as flores se abrirem. Os kitty cats ficaram tão entretidos com o jardim que até esqueceram de brincar. Ou quase. Ufa! Vocês são ótimos ajudantes. Agora que o jardim está pronto, podemos brincar? É claro, sim. Mas vamos brincar de colher. É uma brincadeira divertida. Ah, é muito divertida e também ajuda muito. A vovó e os kitty cats se divertiram muito colhendo os frutos e lavando com água bem limpinha. E chegou a hora de experimentarmos tudo o que conseguimos. Que demais! Vai ser bom descansar um pouco da brincadeira. Nossa, eu adoro morangos. E foi tudo com o trabalho de vocês. Muito obrigada. Vocês são os melhores netinhos do mundo. Que demais! Nossa, vocês devem ter brincado bastante, né? Parece estar cansadinhos. É, eu acho que não vamos precisar contar histórias de dormir hoje à noite. Podem trazê-los sempre que quiserem e podem ficar também. Tem algumas brincadeiras que quero muito brincar com vocês. Ah, é? Como aquela brincadeira de pintar o celeiro ou de brincar de cortar lenha. Eu tive uma ideia de brincadeira nova. Quem vai dormir primeiro? Eu venci! Os kitty cats fizeram uma colheita incrível. E tiveram um dia maravilhoso. O aniversário da mamãe. Era bem cedo e o papai estava saindo de fininho para não acordar ninguém. Papai! Ah, o que é isso? Aonde vai tão cedo? É o aniversário da mamãe, papai. Você esqueceu? Ah, eu nunca esqueceria do aniversário da mãe de vocês, crianças. Mas eu deixei o presente dela no escritório do trabalho. Eu só preciso ir lá rapidinho, pegar o presente e podemos cantar parabéns para ela. Esperem por mim, tá bom? Que demais! Shhh! Não acordem a mamãe! Mi-wau, 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 mi-wau! Os kitty cats iriam dar à mamãe um lindo desenho que fizeram. É o desenho mais bonito que existe. O que vocês acham que é o presente que o papai comprou? Bom, ele disse que deixou o presente no escritório. E o escritório dele fica no meio de uma fábrica de doces. Eu imagino que seja algum bolo gostoso. Mas o papai traz bolos do trabalho todo fim de semana. E um presente de aniversário tem que ser especial, não acham? Mas sabem, um bolo pode ser demais e especial. Por exemplo, dá para colocar uma carta dentro. Mas e se a mamãe comece a carta sem querer? Também dá para esconder fogos dentro do bolo para eles esflugirem e fazerem cabum! Mas e se der errado? E se não voar? Hã? Ah! Ah! O papai tem que dar alguma coisa bem especial junto com o bolo. Alguma coisa que a mamãe adore. A mamãe adora esportes! E a mamãe adora roupa rosa! E a mamãe também adora flores! Que tal a gente fazer um lindo buquê de flores para o papai dar de presente para ela? Ah! Mas os Kirikets esqueceram que o aniversário da mamãe era no outono. Mesmo assim, eles não desistiram e procuraram por flores em todo lugar. Eles procuraram... E procuraram... E procuraram. Mas flores simplesmente não crescem no outono. Não tem flores! O que fazemos agora? O papai não pode só dar um bolo de aniversário para a mamãe! Hum! Hum! Oh! Eu acho que eu tive uma ótima ideia! E se a gente fizesse um buquê de folhas diferente? Elas são bem coloridas e bonitas, não são? Ah! Ha-ha-ha! Ah! Hum! Hum! Hi-hi-hi-hi! Ha-ha! Hi-hi-hi-hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi-hi-hi! Os Kirikets mal esperavam para a mamãe ver o lindo buquê de outono. Bom dia, pessoal! Ah! Feliz aniversário! Não tem nada pra frente da gente! Nós só vamos dar seus presentes depois que o papai voltar, tá bom? O papai voltar? Aonde ele foi? Cadê a aniversariante? O presentinho dela tá bem aqui, ó! Pessoal, não é uma caixa de bolo. É uma linda roupa esportiva rosa. E tênis lindos também! São todas as coisas que você adora e o presente só. Esportes, roupas cor-de-rosa e lindas florzinhas. Querido, muito obrigada. Que presente perfeito pra mamãe! Acho que a gente não precisa mais desse buquê. Claro que precisamos, Pudding. A gente vai dar pra mamãe com o nosso presente. Nós chamamos mamãe feliz aniversário! Hora desses presentes! Primeiro tem esse desenho que fizemos pra você. E mais esse buquê de folhas? Ah, obrigada, meus lindinhos. Olhem só! Esses são os presentes mais maravilhosos que eu já recebi. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! É claro que o papai também trouxe um bolo delicioso. E a mamãe apagou as velhinhas. Mas ela não conseguia pensar em nada pra desejar que ela já não tivesse. O celular! Em um dia divertido de outono, os Kitikats estavam brincando com seus amigos no playground. E logo veio Chase. Miau! Miau! Olha só o que o meu pai acabou de me dar. Um celular! Tem um aplicativo de música com várias músicas. Ele tira fotos. Miau! 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 Mas o mais importante, olhem só. É super legal. Perfeito! Isso! Que demais! Eu quero jogar no celular também. Também quero. Eu posso jogar também. Mas primeiro eu. Vai, vai. Gol! Os Kitikats ficaram horas brincando com o celular novo do Chase. Eu vou pedir o celular do Chase emprestado depois do almoço pra tirar a foto de uma lesma que eu achei. Eu quero usar o celular pra ouvir minhas músicas preferidas. Eu quero terminar o meu torneio de futebol. Espera aí! Ai! Que tal a gente pedir pro papai e pra mamãe comprar o celular pra gente? Ai, não precisamos ficar pedindo emprestado do Chase. Que demais! Miau! 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 Bom, um celular é muito útil quando você precisa ligar pra alguém e conversar sobre alguma coisa. Mas usar o tempo todo não é bom. Imaginem o que aconteceria se todo mundo ficasse o tempo todo falando no celular em vez de falar uns com os outros. Miau Cupcake! Como você tá? Quanto tempo! Candy, faz tempo mesmo. A gente devia marcar de se ver, amiga. Ou em vez de ouvir música ao vivo, só ouvissem música no celular? Ou imaginem se todo mundo só jogasse futebol no celular em vez de o de verdade. E a bola ainda não se mexeu em 44 minutos! Que terrível! Não seria o futebol de verdade? Vamos viver no mundo real em vez do celular. Obrigado, mamãe! Tá uma delícia, mamãe! É um prazer, crianças. Vamos brincar! O Boris, o Dart e o Smudge ainda estavam grudados no celular novo do Chase. Eles não conseguiam largar. Gol! Beis a zero! Que demais! Eu tive uma ótima ideia. A gente tem que fazer eles brincarem com a gente em vez do celular. Mais um gol. Que demais! Que isso? Smudge, vamos jogar futebol enquanto você espera a sua vez. Tá, pode ser. Já que o Dart e o Boris estão na minha frente pra usar o celular... Gol! Nossa, como é divertido! Boris, eu vou brincar enquanto você se ocupa com o celular. Gol! Parece que eu venci, como da última vez. Então dá! Quem quer jogar agora? Hã? 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 Gol! Ah, uau! Um jogo de futebol de verdade. Pessoal, posso jogar também? Vem, Chase. A gente precisa de um atacante. Pega! Legal! Isso é ainda melhor do que no celular. Miau? Mãe? Sim, eu tô no parque. Nós todas vamos jogar futebol de verdade agora. Legal! Miu, uau! 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 Celulares são ótimos pra ligar pra alguém quando precisa. Gol! Mas brincar é sempre melhor no mundo real com os amigos. Gol! Morro de neve snowboard. Em uma manhã nevada, os Kirikets mal podiam esperar pra sair pra andar de trenó e brincar no escorregador. Ah, bom dia, meus filhotes. Onde vão tão cedinho? Nós vamos brincar na neve. Mas havia nevado a noite toda e o escorregador estava coberto de neve. Hã? Cadê o escorregador? Bom, vamos descer de trenó no morro que o escorregador fez. Que demais! Miu, uau! Miu, uau! Miu, uau! Legal! Vamos lá! Tá bom! Mas os trenóis afundaram na neve solta. É muito mais difícil do que escorregar no escorregador. Eu consigo ver ele desse jeito. Que tal a gente tirar da neve? Vai ser fácil! Vamos lá, pessoal! Só que tirar a neve foi mais difícil do que eles achavam. O verão vai chegar antes da gente terminar. Papai! Papai! Ajuda a gente a tirar a neve de cima do escorregador? Claro que eu ajudo, meu amor. Assim que eu acabar de assistir esse programa sobre snowboard. O número 3 está descendo com uma rapidez impressionante! Que descenda! Uau! Quero andar snowboard no escorregador! É, um snowboard precisa de um morro muito maior. O escorregador não é grande nem seguro o bastante. Nesse momento, a gente não tem nenhum escorregador. Mamãe! Mamãe! Pode nos ajudar a tirar a neve de cima do escorregador? Desculpem, meus amores. Estou indo à academia. Se a neve encobriu o escorregador, por que não brincam de outra coisa? Mas os kitty cats não queriam brincar de outra coisa. Eu ouvi falar que se colocar sal em cima da neve, a neve derrete! Mas e se o céu derreter o escorregador junto? E se a gente pegar... uma escavadora? Dá pra tirar o escorregador rapidinho! Eu acho que uma escavadora tiraria muito mais do que só a neve. Ei, escorregador! Então vamos fazer uma bola de neve que seja bem enorme. Aí a gente rola no escorregador pra levar a neve. Que ótima ideia! Essa bola de neve ficou enorme. Agora só precisamos rolar. Empurra! 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 Quem é? Que estranho, não era ninguém. Agora o escorregador estava mais soterrado ainda. Nenhuma escavadora poderia tirar a neve do escorregador agora. Eu tive uma ótima ideia. Podem me dar uma ajudinha aqui? Ei, aquele é o snowboard do papai. Eles descobriram que o snowboard do papai era perfeito pra andar em cima de neve solta. Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! A minha aula na academia foi cancelada, mas brincar com vocês parece mais divertido. Com licença. Legal! Miu-au, 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 miu-au! Esse morro enorme é perfeito para snowboard. Deixa o gatão do papai mostrar como é que se faz. Morros de neve podem ser montanhas de diversão, mas são ainda melhores quando a família toda brinca junto. Papai Noel e a Fada do Gelo Numa manhã de inverno, os Kirikets viam a neve derretendo pela janela. A neve tá quase derretendo e o fim de ano tá chegando. O Papai Noel ainda vem mesmo sem ter neve. Tenho certeza que a Fada da Neve vai fazer mais. O Papai Noel e a Fada da Neve vão ter muito o que fazer nesse final de ano. Vamos convidá-los pra nossa casa. Assim eles podem descansar bastante e fazer mais neve presentes. Que legal! Vamos convidar o Papai Noel e a Fada da Neve pra vir. Ah, que gentileza, meus amorzinhos. O Papai e eu vamos ficar felizes em convidá-los. Isso, é. Inclusive eu vou ligar pra eles agora. Miau. Miau. Bruta do Papai Noel. Desculpe, estamos todos ocupados fazendo presentes e neve agora. Por favor, ligue mais tarde. Feliz fim de ano pra você e sua família. Ah, caiu na caixa postal. Mas parece que eles estão muito ocupados. Vamos lá, digam logo. A Fada da Neve e o Papai Noel vêm? Bom, ah, ah... Sim, eles estão vindo. Os dois, hoje à noite. Legal! Miau, 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 miau. Se eles não podem vir, nós vamos ter que nos tornar a Fada da Neve e o Papai Noel. Essa é uma ótima ideia, querida. Vamos precisar de fantasias. Mas a loja estava quase sem fantasias. Eu acho que essa fantasia é um pouco pequena demais. E essa aqui tá parecendo grande demais pra mim. Isso vai ser um problema. Os Kirikets estavam muito animados pra conhecer o Papai Noel e a Fada da Neve. Legal! Oh! 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 Ho, ho! Ho, ho, ho! Miau, meus gatinhos lindos! A Fada da Neve é tão grande pessoalmente, não é? Bom, eu tenho que admitir que adoro docinhos de Natal. Ah, igual o nosso papai. Você também ri igualzinho ao nosso papai. Bom, é que lá no Polo Norte, de onde nós viemos, todo mundo ri exatamente assim. Por que nós não tomamos uma xícara de chá? Tomem cuidado, tá quente. Por que a voz do Papai Noel pareceu a da nossa mamãe? É porque o Papai Noel adora bebidas geladas e não quentes. Bebidas quentes deixam a voz dele fininha. E que tal nós fazermos a dança da neve? O que vocês acham, pessoal? Dança da neve? Legal! Aí vai voltar a nevar. Parece que eles não conseguiram reconhecer a gente, querida. Você ficou lindo com essa trança. Devia deixar o cabelo crescer. Ei, Papai Noel. Dá pra ver que você tá dançando com bastante energia. Pois é, parece que você já descansou bastante. Isso significa que vocês vão fazer nevar bastante lá fora de novo? Oh, nevar! Sai de cima de mim, barba! Ei, aquele ali é o nosso papai. É, e aquela ali é a nossa mamãe. Eu já sabia que eram vocês o tempo todo. Por que vocês dois se vestiram de Papai Noel e Fada da Neve? Ah, é que o Papai Noel e a Fada da Neve de verdade não puderam vir aqui hoje à noite. Eu acho que vocês são o Papai Noel e a Fada da Neve mais legais de todos os tempos. Olha lá, pessoal, já começou a nevar. É por isso que o Papai Noel e a Fada da Neve estavam tão ocupados hoje. Fazendo neve pra todo mundo. Que demais! Miu-au, mi-au, 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 mi-au! Crianças! A mamãe, Papai Noel e o seu Papai Fada da Neve trouxeram alguns presentinhos pra vocês abrirem. A mamãe Noel e o Papai Fada trouxeram alguns presentes para os gatinhos, que eles abriram enquanto a neve caía lá fora, deixando a cidadezinha no maravilhoso clima de inverno. O Programa de Culinária Era de manhã e Cookie Candy e Pudding estavam abrindo o apetite, fazendo ginástica com um dos programas da mamãe. O café da manhã tá na mesa, pequenos. Mingau de novo! A gente come mingau todo dia. Logo isso aqui vai sair pelas minhas orelhas. Mingau é muito bom pra saúde. Comam isso enquanto eu vou à loja comprar umas coisinhas bem gostosas pra vocês. Olá! Você gostaria de comer coisas gostosas o tempo todo? Refeições deliciosas para você e sua família? Veja o meu programa de culinária! Uou! Pessoal, temos que fazer o nosso programa de culinária. É! Podemos fazer os cafés da manhã mais deliciosos do mundo. E dar pra mamãe e pro papai também. Que demais! Miu-au! 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 Então, os Kirit-Kats tiraram todas as suas comidas favoritas da geladeira. O que vamos fazer pro café da manhã? Vamos fazer umas tortinhas! Ah! Com geleia! Mas pra fazer torta, tem que fazer a massa e depois enrolar. E a gente não faz ideia. Como se faz? Bom, então nós vamos fazer um patê de linguiça. Mas nós somos muito pequenos pra saber usar o forno. Tô começando a achar que é melhor comer mingau. Se não sabemos cozinhar, é melhor não fazer um programa de culinária. Assim, vamos ser sinceros. Olha, eu tive uma ótima ideia. Vamos fazer uma salada. Pra fazer uma salada, é só colocar um monte de coisa numa tigela. E os Kirit-Kats fizeram uma salada de queijo, peixe, creme de leite, geleia e frutas. Ah! O que os meus lindinhos estão fazendo? Mamãe! Nós temos o nosso programa de culinária. Fizemos a salada mais deliciosa da história de todo o mundo. Você chegou bem na hora em que todo mundo aqui experimenta. Interessante. Preocupante, mas interessante. O papai acordou na hora certa. Olá! Bom dia, família linda! O que tem pro café da manhã? Um programa de culinária especial dos nossos filhotes. Bem-vindos, telespectadores! Essa aqui é a nossa salada, à la Kirit-Kat. Ah! 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 Ficou bom pra primeira tentativa, eu acho, mas o que é isso que a gente tá comendo, hein? Ah! Ficou terrível! Ah! Terrível é apelido! Mas me explica, como nossa salada ficou tão ruim? A gente só colocou coisas tão gostosas, peixe, açúcar, creme, banana. Colocamos picos, linguiça, ketchup e geleia. E um monte do meu queijo preferido. É uma mistura no mínimo incomum. Ah! Misturar é ótimo, mas temos que escolher coisas que combinem muito bem com as outras. Não funciona colocar tudo o que vocês gostam misturado ao mesmo tempo. Eu tive uma ideia! Que tal a gente comer um mingauzinho bem saudável? É! Eu também quero comer mingau! Pois é! Fazer o nosso próprio programa de culinária dá bastante fome! Aham! Um mingauzinho no capricho! Eu só vou limpar... Isso aqui, rapidinho. Bem-vindos, telespectadores! Provem o mingau especial dos cinco gatos! E nós também temos aqui geleia, mel, uvas, nozes e frutas cristalizadas que vocês podem adicionar e deixar mais gostoso. Legal! Milau, 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 milau! E foi assim que o mingau se tornou um delicioso café da manhã e os Kirikets puderam deixar o mingau do jeito que mais gostam. O ano novo. Era noite de ano novo e toda a família estava ficando pronta para celebrar. Crianças, hoje não precisam dormir às nove. Podem ficar acordados até meia-noite para receber o ano novo. Pela primeira vez, vocês podem celebrar o ano novo como gente grande. Legal! Milau, 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 milau! Vamos ficar acordados até tarde. Esse ano novo vai ser demais. O ano novo chega quando o ponteirinho e o ponteirão se encontram. Então a gente só precisa esperar por ele. E cinco minutos depois... Quanto tempo ainda falta? Eu tomei entediado. Vamos fazer alguma coisa. Que tal ajudar a mamãe? Mamã... Mãe, ah... Mamãe, a gente quer te ajudar. Obrigada, meus queridos, mas eu não preciso de ajuda. Tá bom, vamos ajudar o papai. Papai, precisa de ajuda? Obrigado, meus filhotinhos, mas eu tenho que montar esses fogos de artifício lá fora. Bom, não é um lugar seguro para crianças, desculpa. Pessoal, por que a gente não vai assistir TV? Aí o tempo vai voar completamente. É o nosso programa de piradas favorito. Legal! E então, chegaram às 21 horas. Ai, não podemos dormir. Deve ser culpa da TV. O quê? Não, é porque a gente sempre vai dormir essa hora. Mas se eu dormir, vou perder a diversão. Ei, gente! Deveríamos colocar balde de água na cabeça. Desse jeito, a gente não vai cair no sono. Tá bom, mas e se a gente derrubar? Não é bom a gente ficar molhado na virada do ano. Porque como você passa a virada, é como você vai passar o resto do ano. Querem saber? Deveríamos ir lá fora. Tá muito frio para a gente cair no sono. Como vamos passar a virada do ano dentro de um cubo de gelo? Eu tive uma ótima ideia. Por que não passamos o tempo embalando os presentes de ano novo que compramos para os nossos amigos? Assim, nós vamos ficar acordados. Embalar presentes de ano novo pode ser uma coisa muito divertida. Mas também pode ser muito cansativa. Ei, Candy Cookie Pudding, já é quase meia-noite. Olha só, é uma pilha de lindos presentes de ano novo. Vamos deixá-los dormir, querido. Bom é uma pena, mas tudo bem. Podemos tentar passar a virada com eles no ano que vem. A Candy havia ajustado o despertador para que eles não perdessem o ano novo. Bom dia, pessoal! Ah, não! Dormimos e perdemos o ano novo. Faltam 30 minutos para meia-noite. Ainda dá tempo. Eu dormi muito bem. Estou pronto para a festa. E cinco, e quatro, e seis, e dois, e um... E feliz ano novo! Feliz ano novo! Miu-au, 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 miu-au! Os amigos dos Kirikets também conseguiram ficar acordados. Feliz ano novo! Os gatinhos trocaram seus presentes de ano novo. Gente, papai vai soltar os fogos lá fora! A primeira virada de ano novo dos gatinhos teve diversão e fogos de artifício. E foi um tremendo sucesso. E nenhum deles se sentiu sonolento. Um dia, a mamãe estava se arrumando para ir visitar uma amiga. O papai vai ficar no meu lugar hoje. Tentem se comportar, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que será que isso significa? O papai vai ficar no lugar da mamãe? Ele vai colocar um vestido rosa e deixar o cabelo todo encaracolado? Ou ele vai fazer as aulas da mamãe na academia? Não é isso. Significa que ele vai cuidar da gente no lugar da mamãe, entenderam? Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Papai, apreenda! Você é o papai e mamãe, o dia todo. Tem razão. Eu sou o mamãe e papai. O papai fez as bombas de chocolate favoritas dos Kirikets. É tão bom. É muito melhor do que mingau. É legal quando o papai fica no lugar da mamãe. E agora vamos lá assistir TV. E continuamos na 38ª hora da programação ao vivo da migração dos gansos. Papai, você não tem outras coisas pra fazer, não? Peraí, o quê? Se é pra você fazer o que a mamãe faz, ah, ah, devia fazer o almoço. E lavar as roupas. E passar o aspirato de pó na casa toda. Ah, a mamãe faz mesmo tudo isso? Eita, minha nossa. Tá bom, então. Os Kirikets colocaram o programa de pirata favorito deles. Enquanto o papai fez pizza para o almoço no lugar da mamãe. E colocou as roupas sujas na máquina de lavar. E tentou passar o aspirador de pó nos tapetes. Esses efeitos são demais. Dá até pra sentir o cheiro da fumaça toda vez que eles atiram de canhão. Não é, TV. Algo tá pegando fogo. Uou, o que é isso? A lavanderia tá cheia de bolos de sabão. Ah, mãe? Espera, não é, mamãe. É o papai! O que foi? Tem alguma coisa queimando na cozinha. E tem bolos de sabão na lavanderia. Ah, essa não. Desliga, desliga, desliga. A pizza! Ah, nossa, mas que besteira. Com a limpeza e com as roupas, eu deixei a pizza queimar. Fazer o que a mamãe faz é mais difícil do que parece, não é? A mamãe vai ficar tão brava. Eu tive uma ótima ideia. Já que o trabalho é tão difícil, a gente deveria ajudar o papai. Com a ajuda dos Kiri-Kats, o papai conseguiu fazer tudo perfeitamente. Mamãe, o que aconteceu? Miau, vocês ficaram vendo TV esse tempo todo? Não, mãe. A gente ajudou o papai a lavar as roupas. Ia passar o aspirador. E fazer a torta também. Super papai, você entreteve as crianças e também fez todas as tarefas. Bom, e não é isso que você espera de um papai tão excelente como eu? Foi como se o papai tivesse virado a mamãe, na verdade. Todo mundo teve que me ajudar a ser mamãe. Então, nesse caso, eu devo ter virado o seu papai, porque ele nunca vem pra casa sem trazer alguma coisa gostosa. Morangos, legal! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! O papai e os Kiri-Kats tiveram um dia divertido fingindo ser a mamãe. Mas todo mundo ficou feliz quando a família toda se reuniu novamente. Primeira Aventura Aérea Numa manhã, a mamãe e o papai deram uma notícia muito legal. Amanhã nós vamos sair de férias juntos. E adivinhem só, pra chegar lá, nós vamos todos de avião. Um avião de verdade? Uau, eu nunca andei de avião antes, gente! Como funciona, papai? Primeiro, todos nós vamos ao aeroporto. É meio que uma casa onde moram todos os aviões. Aí, eles pegam as nossas bagagens. Para! E verificam as nossas passagens. Um, dois, três, quatro, cinco. Onde está o quinto? Cinco! Aí, depois, entramos no avião e voamos para cima das nuvens. Acima das nuvens? É tão alto assim? Que demais! Mi-au, 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 mi-au! No dia seguinte, a mamãe, o papai e os Kittie Cats pegaram um táxi até o aeroporto. Vamos! Se nos atrasarmos, o avião vai decolar sem a gente. Ah, é mesmo? Primeiro, nós embalamos as nossas bagagens aqui. Assim, nada de ruim acontece com elas. A gente só precisa mandar as malas maiores. Pudding, não! E agora, vamos saber aonde vamos sentar. Eu quero sentar na janela. E eu vou querer sentar no sofá da nossa casa. Então, vamos ver. O Pudding vai sentar com o Cookie e a Candy. Essa máquina mostra o que tem nas nossas malas. Eles estão procurando líquidos, porque não pode levar isso no avião. Sério? Não pode levar essa garrafa no avião. Ah, então eu vou ter que ir pra casa, né? Você pode tomar aqui e depois subir no avião. Anda logo! Nós vamos nos atrasar. Ótimo. Agora vamos logo. Ainda não. Eu tô precisando usar o banheiro. Atenção, por favor. Última chamada para Cookie e Candy, Pudding e seus pais. Tá legal. Rápido! Esperem por nós! Eu não quero voar nas nuvens. Me deixem aqui e vão. Não quer viajar com a gente? Eu quero. Mas eu tô com medo de voar. Eu tive uma ótima ideia. O que a gente faz quando tá com medo de alguma coisa, Pudding? Gritamos socorro, socorro, socorro! Não! Nós fechamos os olhos. E aí a gente perde o medo, não é? A Candy e o Cookie ajudaram o Pudding a subir a bordo e achar o assento de olhos fechados. Minha nossa! Nós estamos numa altura enorme! As nuvens são tão mágicas e fofinhas! Hã? Uau! Isso não é nada assustador. E até que é bem legal. Em breve, vamos servir lanches e bebidas. Enquanto isso, que tal a gibia ou uma revistinha pra ficar lendo? E olha só! Eu não acredito que eu tinha medo de voar, porque voar é muito demais! Miu-au, 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 miu-au! Ah, me diz, a gente já tá voando? Tá sim, querido. Bem alto. Posso trazer alguma coisa pra vocês? Ele só vai ficar bem de olhos fechados. Ele não gosta muito de voar. Ah, tadinho. Ah, eu vou ficar bem. Só não solta minha patinha, tá bom? Os Kirikets acabaram se divertindo demais no avião de verdade. E o corajoso Pudding não teve mais medo de voar. E o corajoso Pudding não teve mais medo de voar. E o corajoso Pudding não teve mais medo. E o corajoso Pizophrenia não teve mais medo. E o corajoso PSurvam a ficar bem.